Nação rubro-negra. Estourou uma bomba na gávea. Saiba informações da nova contratação colombiana do Mengão. O Flamengo pode estar perto de contratar o volante Matheus Uribe do Porto. As conversas entre o clube, o jogador e seu staff chegaram a um acordo, mas a decisão final depende da esposa do jogador, que prefere continuar vivendo na Europa. O vínculo de Uribe com o Porto termina em junho, mas o Flamengo deseja sua liberação imediata. O clube está otimista em atender ao pedido do técnico Vitor Pereira, mas tem pouco mais de 20 dias para contratar jogadores internacionais nesta janela de transferências. Vamos aguardar e torcer! Não deixaremos vocês desinformados em momento algum, qualquer novidade avisaremos. Até a próxima nação!